Eu adoro ficar perto dos meus amigos, porque você começou a andar com o besta do Eric, mas nem sempre eles conseguem ficar juntos. Cara, tu fez meu dia, velho. Tu tá frescando com minha cara? E agora a gente tá aprendendo a lidar com nossos sentimentos. Amigos? Às vezes eu acho que o João não tá gostando nada, nada de ver eu e o Bento andando com o Eric. O que tu quer aqui, hein, macho? Fala com você, lógico que não.